Wesley, boa noite. Eu acho que a maior dúvida na cabeça do torcedor do Atlético para esse jogo de terça é o que você vai fazer com o sistema defensivo, né? Porque o Zé Ivaldo hoje cumpriu suspensão, Thiago Eliano não joga na altitude, você tem agora o Kaká. Surpresa. Que a surpresa a gente já sabe. Mas, independente de quem iniciar a partida, Wesley, o que você imagina, principalmente dessa questão dos zagueiros, claro que não são só eles que marcam, mas o ano passado o Atlético, nos cinco gols que sofreu contra o The Strongets lá em La Paz, foram todos de bola parada, bola aérea, enfim, que tem a questão do tempo da bola na altitude também. Isso é algo que está te preocupando e você está, em cima disso, preparando a sua defesa para a partida? Vamos chegar um dia antes para poder tentar se adaptar com cruzamentos, justamente para eles já perceberem qual o tempo de bola. conversando com todos os treinadores que trabalharam em jogos lá contra o Bolívar, ou então contra o Strongets, e exclusivamente agora contra o Bolívar, todos foram enfáticos. Duas coisas que você tem que cuidar. Encurtar do lado, diminuir, ser agressivo do lado para não ter cruzamento, e diminuir chutes de 40 metros para baixo, porque eles vão chutar, é difícil, a bola não tem resistência muito ao ar, e vai vir diferente para o goleiro. Então, essas são duas coisas que nós temos que nos preocupar, quer dizer, já estamos nos preocupando durante a semana em tentar ajustar para que não tenha muitos cruzamentos do lado, e não tenha muitos chutes com menos de 40 metros, porque vai ser difícil para o nosso goleiro. independente de você jogar com três ou com cinco, o importante é a estrutura da equipe. Hoje nós ficamos com quantos zagueiros no final? Um. E estava defendendo com quantos? Com cinco. Canóbio, Esquivel, Thiago, Eric e Madson. Isso é a amplitude defensiva para marcação. Se a gente consegue fazer isso independente, se é zagueiro, se é volante, se é meia, não me importa muito isso, eu não me apego muito a isso, o que eu acredito é qual é a estrutura que eu vou me defender e qual é a estrutura que eu vou atacar. Eu posso variar, 4, 4, 2, 2, 4, 1, 4, 1. Agora, os atletas que vão executar essa estrutura, eu não me apego muito a isso, porque eles têm todo o conteúdo para poder jogar dentro dessa estrutura. E jogando no jogo lá, principalmente, independente se vai com três zagueiros, se vai com três atacantes, cinco atacantes, eu vou precisar defender com amplitude boa para não deixar de ter muitos cruzamentos dentro da minha área.